Pela madrugada As lágrimas quentes rolam em meu rosto Olhando o chão É grande o meu pranto Senhor, até quando eu vou suportar A dor e a humilhação Que peço, ó Deus, forças para prosseguir Pois tu és a minha única esperança Tu és o caminho certo pra seguir Tu és o amigo verdadeiro Tu és a fortaleza Que não tem mais fim Tu és Senhor Tudo pra mim Eu clamei e Deus ouviu Bati na porta e Ele abriu Quando chorei Ele me consolou Me devolveu a alegria Transformou o meu viver Agora está comigo vinte e quatro horas Tu és o caminho certo pra seguir Tu és o amigo verdadeiro Tu és a fortaleza Que não tem mais fim Tu és Senhor Tudo pra mim Eu clamei e Deus ouviu Bati na porta e Ele abriu Quando chorei Ele me consolou Me devolveu a alegria Transformou o meu viver Agora está comigo vinte e quatro horas Agora está comigo vinte e quatro horas